Educação Fiscal, caminho para exercício da cidadania, parte três, programa Sua Nota tem valor. Trinta mil reais, este é o somatório das premiações conquistadas por dona Margarida Maria de Souza no programa Sua Nota tem valor. Cidadão do município de Irassema, no Ceará, ela é uma das mais de duzentas e trinta pessoas beneficiadas por esta iniciativa do Governo do Estado, que também já contemplou trezentas e vinte e cinco instituições filantrópicas, com recursos para manutenção de suas atividades. E sim, ela é figurinha repetida nas premiações. Sou uma das ganhadoras da sua nota tem valor. Fui contemplada dois meses consecutivos. Primeira vez com cinco mil reais, a segunda vez fiz com vinte e cinco mil. É um programa muito bom, porque não beneficia só a pessoa física, como também a pessoa jurídica. A coisa que só vem ajudar, só vem beneficiar. Fiquei muito feliz e espero ainda ganhar outras vezes, porque aonde eu compro, eu peço, sua nota tem valor, peço com ponto, porque hoje eu tenho conhecimento o quanto é importante participar desse programa. Então, onde eu compro, eu peço. Se eu ganhar outras vezes, é lógico que é muito bom. E se não ganhar também, estou muito satisfeito. Tem outras pessoas que também precisam ganhar. Lançado no dia dez de julho de dois mil e vinte, pelo então governador Camilo Santana, o programa já distribuiu quase dez milhões de reais em seus dois anos de existência. Por meio de sorteios realizados todos os meses, o Estado devolve diretamente à sociedade parte dos tributos arrecadados através de serviços e compras realizadas pelo contribuinte. É o que explica a gestora do sua nota tem valor, Jonilma Maia. O governo do Estado do Ceará disponibiliza mensalmente quatro cento e setenta e cinco mil reais para serem distribuídos pelo programa. Desse valor, cento e setenta e cinco mil reais são sorteados. Da seguinte forma, são dezesseis prêmios, sendo um de vinte e cinco mil reais, onde todos os participantes cadastrados participam na premiação e nessa premiação a instituição não participa e quinze prêmios de cinco mil reais cada, onde se o participante levar, a instituição que ele escolheu como favorita também leva. E trezentos mil reais são rateado entre todas as instituições que atingirem o índice de engajamento social de zero vírgula um por cento dos pontos gerados em sua área. Ainda de acordo com a gestora, o programa foi criado com o intuito de esclarecer a população sobre a importância da nota fiscal. O documento, segundo Johnil Mamaya, viabiliza o financiamento das políticas públicas do Estado em áreas como a saúde, a educação, a mobilidade urbana e a infraestrutura. O Sua Nota Tem Valor é uma ação direta de educação fiscal, porque tem como objetivo principal a conscientização do cidadão sobre a importância de solicitar a nota fiscal no ato da compra. O programa busca promover uma maior participação da sociedade com a dinâmica de distribuição de prêmios em dinheiro, mas disseminando a educação fiscal o tempo inteiro. O Sua Nota Tem Valor tenta fortalecer a relação cidadão e Estado, mostrando que um não vive sem o outro. E a educação fiscal é o elo primordial com a sociedade, compartilhando conhecimento sobre a origem, a aplicação e o controle dos recursos públicos. O Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará, entidade representativa dos servidores vinculados à Secretaria Estadual da Fazenda, também reconhece o Sua Nota Tem Valor como um importante programa de educação fiscal. Para o diretor do Sintafio, Carlos Brasil, esta é uma iniciativa que aproxima o contribuinte da arquitetura tributária, porque incentiva a participação popular no processo de fiscalização e cobrança da transferência de tributos para a iniciativa pública, evitando a sonegação. A Secretaria da Fazenda sempre realizou campanhas e promoções visando a conscientização do cidadão sobre a importância dos tributos e a correta aplicação de seus recursos. Se no passado tínhamos campanhas como seu talão vale um milhão, nota legal da sorte, entre outras, hoje temos a sua nota tem valor. E ela é extremamente importante, porque ela educa, ela conscientiza a sociedade, ela estimula a emissão da documentação fiscal no momento em que você efetua uma compra e, consequentemente, o contribuinte irá recolher aquele imposto que foi registrado através de uma documentação fiscal. Outro aspecto importante é que parte dos recursos advindos da emissão da documentação fiscal irá ser destinada a atividades educacionais assistenciais promovidas por organizações não governamentais. O diretor de comunicação do Sintaf, Ceará, Nilson Fernandes, reforça o papel do programa na construção da consciência da população acerca da importância da nota fiscal. Esses projetos que visam, sobretudo, trazer para as pessoas uma maior consciência da necessidade da nota fiscal para um imposto que seja recolhido da maneira correta, são projetos que a gente vê com muita simpatia. Eles sugiram, no final dos anos 80, com um projeto que era mudar o Ceará a custo de uma nota e vem se aprimorando de lá pra cá com esse objetivo principal, que é fazer com que a arrecadação do Estado cresça de maneira natural pela consciência dos seus cidadãos em exigir um documento, onde já está incluso o seu imposto. Cada produto que você paga já está incluso o ICMS. Não solicitar nota significa não trazer para o Estado e, ao mesmo tempo, ou seja, para as pessoas, para as crianças, a educação, para nós todos, a saúde, a segurança. Então, solicitar nota significa dar condições ao Estado para que possa fazer esses investimentos em favor da sua população. Então, o projeto é de extrema relevância, até porque ele tem, além de um processo pessoal, onde você faz o seu próprio cadastramento, imediatamente consegue descontos no seu IPVA, você também tem um outro processo, que é você concorre a prêmios e, ao mesmo tempo, você indica uma instituição em que se possa beneficiar desse prêmio, caso você também ganhe. Você ganha e a instituição ganha e essas instituições atuam diretamente em benefício da nossa sociedade. Dessa maneira, é através da conscientização que a gente pode fazer esse Estado melhor. E os servidores fazendários são cidadãos que estão empenhados em desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, para dar condições ao Estado do Ceará a se desenvolver. A Associação Peter Pan, que há 26 anos vem atuando no amparo a crianças e adolescentes com câncer, é uma das entidades que recebe suporte do Sua Nota Tem Valor para a execução de seus serviços. São 16 programas sociais que somam cerca de mil atendimentos por mês a este público e suas famílias. Michele Holanda é superintendente da Associação e fala sobre a importância dos recursos advindos do Sua Nota Tem Valor, sobretudo durante a fase aguda da pandemia de Covid-19. A Associação Peter Pan, ela está dentro do programa Sua Nota Tem Valor como parceira desde o início. As contribuições que a gente recebe têm sido fundamentais para a continuidade de todos esses 16 programas sociais e os recursos são revestidos da mais diversas formas. Nós já tivemos reformulação do nosso parque tecnológico, a troca de alguns equipamentos. Nós empregramos isso também nos nossos programas sociais, que são vários. Nós compramos cadeira de rodas, nós ajudamos a reformar algumas residências dos nossos pacientes para trazer uma melhor qualidade de moradia, que isso também interfere no tratamento. Enfim, são muitas as coisas que nós fazemos com o dinheiro recebido desse programa, que tem tanta importância para a gente. Ele chegou numa hora magnífica, que foi quando a gente estava no auge da pandemia e o número de doações, ele tinha reduzido significativamente. Então, a gente estimula as pessoas a participarem do programa e assim, sem tirar mais nenhum real do seu bolso, apenas o pedido da sua nota fiscal, você vai estar ajudando tanto o governo, com a arrecadação de impostos e empregando esse dinheiro dentro das necessidades da população, e também a instituição que você mais se identificar. Porque se você for sorteado, você também vai estar dando o mesmo prêmio para a instituição que você indicou. E além disso, a gente participa de um rateio. Da mesma forma, o IPRED, referência no combate à desnutrição há 36 anos, também vem sendo beneficiado pelo Sua Nota Tem Valor. A diretora secretária da ONG, Joana Clemente, reforça a contribuição do programa para a entidade. Todo esse trabalho, a gente pode dizer que ele vai para o ralo se a gente não tiver só apoio da sociedade. Apoio esse, que ele vai muito além do financeiro. Um apoio científico, um apoio de ideias. É justamente por isso que a Cefaz tem esse brilhante e enorme programa, que é uma possibilidade de você se fazer plural, se fazer parte também da instituição. Toda vez que você indica o IPRED, ou seja, qualquer instituição social vinculada a uma compra sua, você está trazendo a possibilidade cada vez maior que a instituição receba um prêmio financeiro para garantir as suas atividades, bem como você também é premiado. Então, assim, é uma super, vamos dizer, sacada, uma super oportunidade, uma super chance de você se fazer parte desse trabalho social. Trabalho social que ele não pode ser feito só por estar aqui dentro. Ele não envolve só o momento que essas famílias estão aqui dentro, mas envolve toda uma sociedade. O Sua Nota Tem Valor também vem contribuindo para o desenvolvimento das atividades da Associação Beneficente Parque do Cocó, organização não governamental que, desde 1993, realiza importante trabalho junto a crianças e adolescentes da comunidade do trilho. Edmeia Frota é diretora da ONG. Nós já ganhamos dois prêmios de 5 mil reais que nós aplicamos em melhorar a nossa infraestrutura, pintura, reforma, compra de carteiras escolares. Então, tem sido, assim, fundamental. Nós oferecemos lanche para as crianças no meio da manhã, no meio da tarde, e isso tem um custo, material escolar, material de expediente, material de artes, material didático. Então, os recursos da Sua Nota Tem Valor têm sido fundamental, tem nos ajudado bastante e, frequentemente, nós colocamos nas nossas redes sociais posts sobre a campanha, pedindo que as pessoas se informem, se cadastrem, baixem o aplicativo, informem o seu CPF sempre nas suas compras, porque todo mundo ganha. O Estado ganha porque recolhe os impostos, o cidadão ganha porque concorre mensalmente a prêmios e as instituições ganham também. Diante de todos os seus benefícios ao Estado, ao terceiro setor e à sociedade civil, o Sua Nota Tem Valor se firma como um projeto exitoso, ganhando destaque em todo o Brasil. Tanto que o programa é hoje objeto de pesquisa de Lívia Santos, dissente da Especialização em Gestão Tributária pelo MBA USP-ESAUC. A pesquisadora, que já tem graduação em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, explica que seu estudo nasce do interesse pelo tema da evasão fiscal, disfunção tributária combatida pelo Sua Nota Tem Valor. Eu fui pesquisar programas e projetos que trabalham com práticas que visam coibir e combater a sonegação fiscal. E por aí eu cheguei no programa Sua Nota Tem Valor. E assim, o trabalho que eu estou escrevendo, ele tem como foco central fazer uma análise e discussão sobre o programa Sua Nota Tem Valor e o seu papel no combate à sonegação fiscal no Ceará. Então, com o trabalho, nós queremos demonstrar a relevância de programas que incentivam a emissão da nota fiscal para a temática da gestão tributária dos governos. E assim, fazer um estudo de forma bem aprofundada sobre os resultados iniciais desse pouco mais de um ano de implementação do programa Sua Nota Tem Valor. Em aspectos como o quantitativo de pessoas no estado do Ceará que aderiram ao programa, a arrecadação de ICMS no Ceará, desde a criação do programa e também analisar a respeito da existência de metodologia de mensuração dos resultados econômicos. Para se cadastrar no programa e concorrer a prêmios é super fácil. Basta acessar o portal Sua Nota Tem Valor .cefaz.ce.gov.br ou baixar o aplicativo que leva o mesmo nome. No ato do cadastro, o contribuinte deve escolher uma instituição beneficente que também será pontuada a cada compra realizada por ele. O app gratuito está disponível nas plataformas Android e iOS. No mais, é informar o CPF, cobrar as notas fiscais e cruzar os dedos. A sorte está lançada e a sociedade agradece. A gente chega ao fim da série Educação Fiscal Caminho para o Exercício da Cidadania. As três reportagens podem ser ouvidas na programação da Rádio FM Assembleia e também no podcast da emissora, disponível nas principais plataformas de áudio. A série de reportagens Educação Fiscal Caminho para o Exercício da Cidadania tem produção e narração de Rafael Veras, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Gilson Lima e Ronaldo César. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete com você no centro das discussões.